Rio Grande do Sul, do Brasil, do mundo No dia 3 de outubro, é Tarso para governador É um homem que tem valor, tem caráter, dignidade Conhece o campo, a cidade, o urbano e o campeiro É um baita de um companheiro para governar, de verdade Fico muito contente de estar aqui contigo E aqui no nosso acampamento Porque isso aqui é um dado da cultura do Rio Grande É um dado da nossa história, que não pode ser esquecido Porque um país, um estado, uma região Só cria a sua identidade para se relacionar com o todo, com a nação Se preserva e afirma os seus valores Porque a cultura gaúcha, ela enche de orgulho todos os gaúchos E a nossa identidade com o país está afirmada pela nossa história Pelo 20 de setembro, por acontecimentos culturais como esse Que em última análise fazem a alma do Rio Grande Esse é o nosso governador, isso não tenho dúvidas Se formos as façanhas, é modelo a toda a terra Se formos as façanhas, é modelo a toda a terra E aí E aí Obrigado.